Música O gol salapró dessa semana é esse aqui do Dieguinho, do Jack Tem o time do Genvilha, tá em São Dieguinho, golaço! Gol! Que isso, Dieguinho! O passe foi esticado, aí ele deu só esse toquinho sutil, que matou o goleiro A clássica meia lua, ou o drible da vaca, dependendo da sua região E depois só teve que completar para o gol Que jogadaça do Dieguinho, pivô com muito recurso, tá louco? Halloween do Jack! E aí não podia faltar, né? Já que meteu o gol no dia do Halloween, trouxe a máscara do Jason para a comemoração Forte, meu, sensacional Que homem! Além desse gol, o Dieguinho também fez o primeiro do Jack E o time da casa venceu o Cascavel por 3 a 0 E garantiu a classificação para os playoffs como líder do Grupo C da LNF 2020 Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!